Vamos supor aqui que eu tô num datezinho com a minha parceira, pô, o date foi tudo bem, foi tudo bacana, foi tudo legal, e aí eu quero deixar ela bem estimulada pra hora do vamos ver, assim. Qual que é o caminho? Agora sim, falando de pontos, zonas mesmo, assim. Ouvidinho, pescocinho, peitinho, barriguinha. Primeiro, gente, você tá em lugar público, né? Não, não, eu já tô em casa. Ah, já tô em casa. Porque se eu já pensei num restaurante peitinho, num restaurante live, pelo amor de Deus. Mas olha, vou te falar que tem umas baladas aí que você vai. Que dá pra fazer isso. Nem balada, né? Alguns bares, alguns rolês que você olha hoje em dia e fala, pô, o senhor não precisa mais de quarto pra fazer isso, né? Então, mas assim, hoje em dia tem muita coisa. O que um casal precisa? Tá sempre erotizando o momento. Por que a gente tem transado cada vez menos? Porque a gente tem demandado muito mais trabalho, muito mais entretenimento, né? E tem erotizado menos. O que que é erotizar? Erotizar é se conectar com alguém pela imaginação. Contos eróticos, olhar a mulher na rua gostosa, um cara gostoso. E imaginar podendo comer essa pessoa e depois chegar e comer em casa. Normal, fazemos isso. Somos seres desejantes. E aí, com essa pessoa, tu vai... Só não fala isso pra sua mulher. É, não conta. Uma luira rabuda hoje na rua. Vira aqui. Bora. Vira de costas. Dá uma encostadinha. Não, não contem, gente. Bom, amor de Deus. Mas assim, a gente precisa disso. É, a gente precisa. E o que que acontece? A gente tem deixado isso de lado. A gente tem mecanizado. Certo? Então, uma mulher, às vezes, na questão do toque, o olhar pra mulher é muito gostoso. O abraço. O abraço. Abraçar uma mulher. Sabe aquele abraço de urso? Aquela mão do pescoço que cata o cabelo. O jogo da sedução com a mulher. Você não precisa tocar muito no corpo dela. Você podendo só ter a intenção do eu vou te comer, mas eu não te quero. Já pira um cabeção feminino. Vocês, homens, ao contrário. Já gostam a mão no pinto. Se chamar de gostoso. Né? Enfim. É outra pegada. É uma coisa mais animalesca. Mas a mulher gosta do jogo. Aquela coisa dela tá ali botando o risoto, mexendo no risoto, dá aquela encostada nela no fogão, beija, 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 beija e vaza. Meu filho, enterro. Essa mulher vai te dar como ninguém. Então, não é apenas o corpo tocar cada ponto. Depois, na cama, tu vai se divertir com pontos. Enterro das coxas, com a região da cintura, região da vulva que a gente falou, sem olhar o órgão genital em si. Você vai explorar. Lembra que eu preciso 20 minutos, no mínimo, pra descer 350 ml? Então, você tem que fazer com que essa mulher sinta palmas dentro da vagina. E isso faz com que essa questão sanguínea descendo. Quem aqui, né? Nunca sentiu palmas louca pra dar. Isso é uma coisa que se remete bem na época que a gente beijava na boca e não dava, né? Tu vai pra casa todo lambuzado, eu vou pra casa todo, né? Aquela pepeca inchada, enlouquecida, e eu não sei nem o que fazer com aquilo. Mas é um pouco do que eu sinto, quando você começa a entrar num relacionamento, de esses primeiros meses, nem primeiros meses, mas primeiras semanas, essa descoberta, tal. Essa coisa que você tá galudão, assim. Os primeiros nove meses. É, porque é uma coisa, acho que até um pouco antes, assim. Aquela coisa do primeiro que vocês não transaram ainda, ou aquela vez que vocês ainda não estão descobrindo, estão indo, estão avançando. Dopamina, dopamina tá ali. Tá, bagulho, é... Dopamina. Tá estourando. Sim. E aí, quando você já tá, tipo, num namoro de um, dois, três, quatro, cinco anos... Vai deserotizando. Não, e vai virando uma coisa que é pragmática, né? Pô, eu tinha... Namoramos a minha uma vez, que eu chegava sexta-feira em casa, né? A gente morava junto, ela... Já tomou banho? Não. Não, então vamos tomar banho pra gente transar. Ela falava... Porra, era um puta bagulho broxante. Broxa, broxa, broxa. Vou lá, sabe, você toma um banho assim, você lava o saco, triste, sabe? E o pior não é isso. O pior é que tu, pra manter o teu homem em dia, tu vai cumprir essa tabela, porque tu não pode correr dessa raia. É, e... E tu tens o direito de dizer, ah, eu não gosto, assim. Não, e nem sabe. Às vezes chegava do trampo morrendo. Se eu achava em casa, eu falava, só queria jogar um fifinha. Me dá, sabe? Me dá um colinho. Deixa ganhar uns três jogos aqui com o Barça. Depois a gente faz um bagulho, sabe? Mas tu entende que esse... Isso são dores de construção que lá na frente, Ed, pode ser um atravessamento psíquico, inclusive até pra impotência. Porque o homem, ele é cobrado pra ser esse cara que cumpre essa tabela. Que cumpre, que tem que fazer, que tem que acontecer. E ele não pode dizer não. Porque senão é uma falta de virilidade. Não é homem o suficiente. Tem essa brisa, né? E eu acho que é uma brisa que ela é... A gente fala muito pouco. Talvez não seja o maior dos problemas da sexualidade do universo pra gente tratar. Mas ainda é uma questão, principalmente no meio do masculino. Que é essa questão do que o homem não pode recusar de jeito nenhum, né? Isso é um dos principais problemas da sexualidade. Porque tu consegues entender que lá na frente vai ter problema. Se a gente parar pra pensar, doença sexualmente transmissível aumentou absurdamente. Em 2019, estourou sífilis. Tá caindo sífilis do teto. Uma doença curável. O que que acontece? O homem hoje perdeu o erotizar sífilis. É curável? É curável nos primeiros dias, sintomas. Depois, meu filho, tu vai ter aí problemas neurais, enfim. Antibiótico até não tem mais, né? Tu tens um... Vamos dizer que é um tempo de incubação. No começo, tu cura. Ele é... Tem profiláticos pra isso. Depois, esquece. Tu vai ter muitos problemas. Se eu não me engano, um das sequelas é perda de memória. Qual que é das... Essa é uma pergunta que eu não lembro. Gonorrhea, aquela que baba... Qual que é que não tem cura? Tirando HIV? Aids. Então, a sífilis, depois que caiu, não tem mais cura. Tá. Você não tem. Você vai ter, porque ela entra num processo de incubar, e quando ela renasce, já tá demente. Tá. Entendeu? Então, ela... Não é que ela tem cura. Ela tem um... É igual, assim, por exemplo, acontece muito agora de neguinho... Em São Paulo, tá muito comum. Transa sem camisinha, corre no hospital e diz, ah, eu transei sem camisinha. Aí, recebe um coquetel. Um preps. É o peps. Exato. E aí, ele evita a AIDS. Você entendeu que a AIDS não tem cura, mas você tem ali um período de incubação pra tentar igual um filho. Pílula do dia seguinte. Vamos tentar evitar. Mas pode dar merda. Então, ou seja, tu vive diariamente com um tambor de roleta russa na tua cabeça. Mas o que você acha que tem a ver com o homem negar sexo? Você acha que... Porque a maioria dos homens não sabe usar camisinha. Ele não pode negar sexo. A questão do que a gente vai falando. A maioria dos homens não pode negar sexo. Tá. Não pode. Porque é cultural. Ele nasceu pra isso. Prover e foder. Né? Aumentar a sua prole. E aí, se ele não tem habilidade com a camisinha, ele tira a camisinha. E por isso a questão do aumento da doença sexual. E o que que acontece? Esse homem, ele não pode broxar. Ele não pode... Nada. Tu tá ligado, né? A cobrança é enorme. Ele tem que foder por 45 minutos. Enfim. Lá na frente, muitos com a questão desejante começam a ser broxa. Começam a perder potência. E eles viram... Eu não quero falar muito isso. É bem psicanalítico, assim, a questão. Mas ele vai ter atravessamentos que podem ser, pela falta, outros subterfúgios. Não procura mais a mulher. Ele vai ter desvios. É complexo. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com a Fer Purificação. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Vou deixar um outro corte que, com certeza, você vai gostar aqui. E não esquece de se inscrever, tanto no canal de cortes, como no podcast também.